Fala meus maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma seleção de aplicativos da semana, dessa vez edição de número 155. Mais uma seleção sensacional aí para vocês, eu tenho certeza que vão gostar bastante dessa também. Então sem muita enrolação, links na descrição, dedo no like para ajudar a humana e vamos juntos para o primeiro app. E na primeira posição, um dos melhores apps para animar suas fotos em vídeos. Ele se chama Morph.me. Assim que você dá as permissões, ele abre dessa forma, te mostrando aqui os templates, os modelos que você consegue usar, tanto os femininos quanto o masculino. Olha só que bacana, galera. Basta você selecionar uma foto, trazer para cá e a inteligência artificial já usa a sua foto e coloca ali naquele rosto, fica sensacional. Vou mostrar para vocês aqui como funciona. Mas olha a quantidade que ele te oferece aqui, é muito bacana. Aqui em cima tem categorias, olha só, modelos. São várias categorias como vocês podem ver aqui, olha a quantidade. Então vamos lá, vamos selecionar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui para o começo. Vale lembrar galera que esse que tem um Vzinho aqui é do modelo Pro, tá bom? Da versão Pro. Então você consegue usar esses outros aqui que não tem o V. Olha só que bacana. Eu vou selecionar esse aqui mesmo. É gratuito, olha só, eu já trouxe a minha foto para cá. Basta clicar aqui em Next. Ele vai fazer todo o processo em 30 segundos para você. E pronto. Olha só que legal, galera. Seu rosto já está aqui. Esse app é um dos melhores na minha opinião porque a inteligência artificial dele funciona perfeitamente bem como vocês podem ver. Não tem erro. Lê o rosto perfeitamente. Olha só que legal. Aqui embaixo ele já te mostra algumas opções de fazer o download, compartilhar no Facebook, WhatsApp, Instagram, entre outros. E agora é só se divertir com esse app sensacional. Beleza, meu mano e minha maninha? E agora um app sensacional que te ajuda a se comunicar em Libras com pessoas especiais. Ele se chama HandTalk. Assim que você der as permissões ele abre dessa forma e é bem simples. Olha só que legal. Bem intuitivo, galera. Aqui aparece um tradutor. Você pode digitar o que você quer falar, aqui perguntar ou então gravar um áudio e ele vai responder para você em Libras. Olha só que legal, galera. Sensacional para se comunicar. Aqui embaixo dá algumas opções de tradutor, né? Dicionário, loja, educação, conta, entre outros. Mas vamos voltar aqui. Deixa eu sair e voltar novamente para tradutor. Outra coisa legal desse aplicativo é que você consegue enviar uma foto para ele de algum objeto para ele traduzir. Isso é muito bacana. Aqui ao lado você pode trocar o idioma. Olha só que legal. E aqui do outro lado você aumenta a velocidade da conversa. Muito bacana. Então vamos lá. Vamos fazer o teste aqui. Eu vou perguntar alguma coisa para ele aqui. Então vamos lá. Vamos enviar. Olha só que legal. Olá, tudo bem? E ele traduz para você perfeitamente. E agora olha só que legal. Aqui ele te dá a opção de enviar, compartilhar essa tradução, caso você queira, desse pequeno vídeo. Você pode mostrar para a pessoa o que você quer e assim você consegue se comunicar com pessoas em Libras. Olha só que legal, galera. Esse aplicativo é muito útil. Eu tenho certeza que tem muita gente que precisa e tem curiosidade em saber, em conversar. Eu sou uma dessas pessoas que tenho muita vontade de aprender Libras para se comunicar com pessoas especiais também. E esse app vai facilitar bastante a nossa vida. Beleza, meu mano e minha maninha? E antes desse próximo app, é claro, deixa eu aproveitar para convidar você a se inscrever nesse canal, pois é que toda semana são três vídeos com muita dica legal aí para você, tanto para iPhone quanto para Android. E se você tiver alguma sugestão de aplicativo, é claro, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Ocorre lá no nosso Instagram que o seu aplicativo pode aparecer na próxima edição. Já imaginou navegar por todo o seu celular através de textos? O AP15 Launcher te oferece essa função. Olha só que legal. Como eu falei para vocês, é uma launch e assim que você abre, olha só que bacana, já aparece dessa forma. Todo o seu celular escrito aqui na tela para você. E aqui tem as configurações, tem todos os seus aplicativos. Olha só que legal. Basta clicar, galera, que já abre qualquer coisa. Vou mostrar para vocês aqui. Vou clicar aqui no Gmail, por exemplo. E automaticamente já abre aqui, como vocês podem ver. Vamos voltar. Vou abrir a Play Store novamente. Olha só que legal. Vamos voltar. Olha só, aplicativo de câmera. Vamos abrir a câmera aqui e ver se funciona. Olha só que legal, galera. Funciona perfeitamente bem tudo. E assim o seu celular é transformado tudo em texto. Olha só que legal. Fica exatamente dessa forma na tela. E aí você não precisa mais abrir as configurações ou abrir alguma página e procurar por aplicativos ou qualquer outra função, né? Alguns nomes são menores, outros maiores, né? Para ficar bem intuitivo, mas isso você consegue configurar também. Achei bem diferente e resolvi trazer para vocês também. Beleza, meu mano e minha maninha? E agora mais um app sensacional, capaz de transcrever qualquer áudio com muita precisão e perfeição. Ele se chama Sound Type. Dadas as permissões, ele abre dessa forma bem simples, como vocês podem ver. Aqui embaixo tem o início, um sinal de mais, que é para você começar e configurações. Mas se você clicar aqui no meio, tem adicione seu primeiro áudio. Olha só que legal. Mas antes de adicionar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, clicando aqui em configurações, aqui em cima em minha conta básica, olha só que legal. Ele te oferece 3 horas gratuitas, galera. Então você consegue transcrever vários áudios, músicas, muita coisa legal aqui. 3 horas de áudio é muita coisa. Então vamos voltar, vamos adicionar nosso primeiro áudio. Olha só, você pode trazer do YouTube, você pode importar um áudio das suas pastas aqui, ou você pode gravar um áudio a partir de agora, que é isso que nós vamos fazer. Então vamos clicar aqui em gravador de voz. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, que em configurações você também escolhe o idioma, tá bom? O meu está português mesmo. Então basta clicar aqui em gravar, olha só. E ele já vai transcrever para a gente aqui todo o nosso áudio. E como eu falei para vocês, esse é um dos melhores aplicativos de inteligência artificial para traduzir, transcrever áudios, né? Pronto. Aqui você pode dar o nome, né, para esse áudio, teste, eu vou colocar. E depois basta clicar em salvar. Agora ele vai transcrever aqui para a gente, já está fazendo todo o processo, basta guardar. E pronto, galera, já transcreveu aqui para a gente. Olha só que bacana, como fica perfeito. Exatamente como eu falei. E o mais legal de tudo isso é que ele coloca as vírgulas, pontos, tudo certinho. Se tiver alguma coisa diferente, você tem a opção aqui do lápis, né, de corrigir. Mas como eu falei para vocês, esse é um dos melhores gratuitos e traduz com perfeição aqui para você. Olha só que legal. A gente sabe que existem vários aplicativos que fazem isso, porém, gratuito, que te dá todo esse tempo, somente esse. O link está na descrição, beleza, meu mano e minha maninha? E o quinto e último app dessa lista é para você que não tem uma câmera boa no seu celular. Esse app, além de melhorar a qualidade das suas fotos, ele também te oferece ferramentas profissionais. E o nome dele já diz tudo, câmera profissional. Assim que você der as permissões, ele abre dessa forma, já com a câmera aberta aqui. E olha só, galera, antes de tudo, eu vou abrir a câmera nativa do celular. Vamos comparar com essa, tá bom? Vamos ver se funciona realmente. Vamos sair. Vou abrir a câmera aqui. Olha só, vou fazer uma foto a partir de agora. Vamos abrir a câmera lá do aplicativo agora. Olha só, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele já clareia bastante, já melhora. É bem melhor mesmo. E olha a quantidade de ferramentas que ele te oferece, galera. Aqui em cima tem o flash, configurações. Se você clicar aqui, ele te mostra a resolução. Olha só que legal. Clicando na outra opção, você pode mexer na exposição. Olha só que bacana, galera. Tem câmeras que não fazem isso, tá bom? Câmeras nativas. Vamos lá para a próxima. Aqui você pode selecionar, olha só que legal. Duas vezes, três, quatro e vai embora, tá bom? Olha só, 30, 50. Você vai tirar várias fotos ao mesmo tempo, tá? Vamos para a próxima opção. Aqui ele trava a exposição, caso você queira, né? Seleciona e trava a exposição. Muito legal. Na próxima opção, aqui são modos de foco. Olha só que legal, galera, que esse aplicativo te oferece. Aqui na última opção é o modo cena, né? Você deixa no alto mesmo, eu recomendo. Aqui embaixo tem mais opções. Clicando aqui tem o temporizador, né? Que você consegue selecionar um tempo ali para poder fazer uma foto. O modo grade. Olha só, nenhuma. Você pode escolher aqui o modo grade, eu recomendo. Configurações aqui, configurações do aplicativo mesmo, não tem tanta coisa. Aqui você consegue mexer no balanço de branco. Olha só que sensacional esse aplicativo. E por fim, você também consegue trazer uma foto da sua galeria e melhorar a sua foto através desse aplicativo. Galera, esse app é sensacional, é um dos melhores, muito bem avaliado. E de vários que eu já testei aqui no canal, galera, esse aqui funciona perfeitamente bem. Super recomendo, beleza, meu mano e minha maninha? E essa foi a seleção da semana, se você gostou, já vai colar um dedo aí no like para ajudar o mano. Comenta aqui embaixo qual foi o app que você mais gostou ou se você já conhecia algum desses aplicativos. Não se esqueça também, é claro, de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. E valeu, e até a próxima edição.